Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta aqui com as nossas entrevistas especiais, nossas entrevistas relacionadas ao agronegócio e essa entrevista a gente vai abordar dois assuntos com a Tatiana Cunha, ela que é gerente de branding lá da Singenta e ela vai nos explicar duas situações, a primeira que hoje é o dia da semente, dia 21 de agosto, dia da semente, ela vai explicar essa iniciativa aí também, essa comemoração desse insumo tão importante do agronegócio e também uma novidade que a Singenta traz aí com relação a exatamente esse assunto aí, sementes. Mas vamos por partes, Tatiana. Primeira coisa, feliz dia da semente. Feliz dia da semente, Éric. Explica um pouquinho então essa questão do dia da semente, como é que é importante a gente trazer esse dia aí, essa comemoração, que é um dos principais insumos aí do nosso setor. Então, Éric, com dada a relevância das sementes, acho que faltava no calendário agrícola, né? Quando a gente olha todas as datas comemorativas que a gente tem para fazer comunicação, quando eu comecei a trabalhar com sementes, que eu fui fazer uma busca e eu vi que a gente estava com esse gap no calendário e me veio a ideia de, não, precisamos celebrar sementes, dada sua importância para o agronegócio, né? Acho que para todo o segmento agro e como a gente já estava prevendo, né? Já estava no estudo de relançamento das sementes NK, falei vamos aguardar, lançamos NK primeiro e soltamos a data comemorativa. Eu acho tão importante e tô muito feliz que hoje é o dia da semente e aqui com você para falar um pouquinho mais sobre isso. Como toda data comemorativa atualmente tem um desafio, né? O desafio acho que do dia da semente é exatamente saber, né? Os produtores rurais estão plantando bem, né? Como que os produtores estão trabalhando esse insumo, né? Como é que a singenta tem visto aí o avanço dos produtores rurais em se conscientizar e ter um bom plantio, né? Que o bom plantio vai definir a sua safra no final das contas. E, Erickson, a escolha pelo mês de agosto foi pelo mês de plantio, então a gente tá com sementes agora aqui, né? O nosso insumo principal, o nosso investimento principal no momento do plantio, então assim, a gente tá falando de sementes no momento certo e NK, a gente teve um ótimo lançamento, a gente já está há oito meses no mercado, a gente relançou em janeiro desse ano nas primeiras feiras agrícolas, né? E a gente já vê que a gente já está entre as três marcas mais vendidas de milho. Então, seguindo o nosso propósito, né? De trazer rentabilidade com genética e tecnologia, a gente tá se consolidando no mercado brasileiro. E a semente, a semente CNK, né? Os produtores rurais podem associar esse nome porque tem uma tradição, né? Essas sementes. E eu gostaria que você contasse um pouquinho essa história da semente CNK que estão voltando aí, né? Tiveram esse relançamento aí no mercado. Como que foi esse processo? A gente, né? Com o lançamento da Singenta Seeds, né? A gente tá buscando uma especialização em seeds, a gente já tá bem estruturado desde 2018 e a gente tem o nosso grande objetivo de sermos a melhor empresa de sementes da América Latina até 2028. E a gente precisava de uma marca forte. A gente fez uma pesquisa com mais de 400 produtores. Perguntando de sementes CNK, que a gente ficou com um gap aqui no mercado de 10 anos. Então, a gente tirou a semente CNK aqui do mercado brasileiro há 10 anos. E, muito feliz, surpresa, a gente viu que os produtores lembravam, reconheciam e mostrava a intenção de compra se a gente relançasse a marca. Então, pra gente, foi um trabalho de relançamento já de uma marca muito bem vista pelo mercado. E a gente reposicionou a marca pra uma marca que traz rentabilidade. Esse é o nosso propósito com o NK no mercado. E a gente tá indo super bem com previsão de lançamentos. A gente já tem, né? A gente carregou o nosso portfólio de milho muito forte de semente singenta. Agora, pro nosso portfólio de NK, a gente tem previsões de lançamentos, tanto de milho quanto de soja. O nosso objetivo é tratar as especificidades de cada região. Então, todo produtor, a gente quer entregar uma boa semente NK. Acho bom a gente reforçar esse ponto que você levantou aqui, né? Que houve, então, esse espaçamento de tempo de dez anos. E é interessante a gente saber como que foi o avanço tecnológico dessas sementes, né? Que, ao longo desses dez anos, a agricultura mudou, né? Todo o ecossistema mudou. Qual que foram as tecnologias necessárias, né? Pra implementação desse relançamento no mercado. Isso, Erikson. A gente vem com a semente ZNK, a gente tem o endosso da singenta por trás, né? Eu acho que é uma empresa que você já sabe que é de inovação em tecnologia. Pra milho, a gente trabalha muito forte com a nossa biotecnologia, a Grichur Viptera. Então, a gente tem esse propósito de entregar. E a rentabilidade, no nosso posicionamento de marca, a gente já diz, né? Rentabilidade com genética e tecnologia. Então, o nosso objetivo é sermos os mais assertivos pra cada região brasileira a gente entregar sementes e ter um portfólio que abranja todo o Brasil. Então, sim, estamos munidos, é singenta por trás, é inovação, é tecnologia. Pra soja, a gente tem agora um banco, né? Muito forte. Então, muitos lançamentos, investimentos em centros de tecnologia também, de singenta CIDES. Então, a gente tem muito a ganhar com isso e a agricultura brasileira também. E por ser um relançamento, eu creio que uma das maiores vantagens é que são sementes que já estão cadastradas nos bancos, né? São realmente atualizações, ou seja, a adoção é relativamente rápida aí no campo, né? Como é que são os próximos passos aí desse processo? A gente relançou a marca, né, Erickson? Acho que as sementes de milho a gente já estava trabalhando, são blockbusters que os produtores já conhecem como fórmula, feroz. A gente teve recentes seis lançamentos, o 422, 488. Então, a gente já vem lançando muito material. E a gente fez o relançamento da marca. Então, todo esse portfólio, esse portfólio excelente de milho que a gente já tinha com singenta, ele foi rebatizado. Hoje, a gente trabalha ele dentro do guarda-chuva de NK. Então, o que a gente relançou foi a marca mesmo, mas todos os híbridos são os híbridos que os produtores já conhecem. E agora, a gente vem com lançamentos. Então, em 2021, a gente vem com lançamentos tanto de milho quanto de soja. O nosso objetivo também é ser forte com a NK na cultura de soja também. E já somos líderes também, né? A gente tem, em algumas regiões, já somos líderes em silagem também, que é um mercado muito importante. Então, acho que a NK vem contribuir com esse peso de marca e com esse esforço que a gente fez com o relançamento de investimento em comunicação, em estarmos presentes como marca e em funcionar tudo isso. É, é importante a gente, realmente, como no começo da entrevista a gente comentou, a gente está entrando numa nova janela de plantio, né? Próxima safra já começando aí a dar os seus primeiros passos. E uma coisa que a gente vê é que, assim, o mundo, né? Os outros países estão aguardando esse protagonismo brasileiro, que a gente mostrou ao longo desse ano. Apesar de toda dificuldade, toda confusão, toda quarentena, todos os desafios, a gente se mostrou, o agronegócio brasileiro se mostrou como um grande protagonista do mundo, né? De alimentos. E o mundo já está aguardando a continuidade desse protagonismo para o ano que vem. Ou seja, é muito importante ter essa data de hoje para mostrar isso, né? O quanto a gente confia aí nas nossas sementes e o quanto é importante a gente tomar, realmente, atenção aí, né? Nessa data e nessa próxima janela de plantio que vai mostrar, realmente, esse protagonismo na colheita daqui a alguns meses. Perfeito. Sua colocação, Erickson. Acho que o agro nos move mesmo, né? Eu acho que segurou muito. E fico muito feliz do dia de hoje a gente poder celebrar essa data tão importante, né? Que fazia falta no calendário. E que para os próximos anos a gente comemore e comemore cada vez mais resultados melhores, né? Recordes de safras. Muito bem. Aí fica esse desafio, então, né? Esse desafio virtual para os produtores rurais de fazer aí o seu bom plantio, escolher aí a sua semente ideal, conheço esse portfólio. Deixo aqui, Tatiana, o espaço, a vontade para você deixar a sua última declaração aí para os produtores que estão nos acompanhando aqui nessa entrevista. Bom, primeiramente, queria muito agradecer você, Erickson, pela oportunidade. Para todos que estão nos assistindo, Feliz Dias da Semente, né? Conheçam o nosso portfólio NK, a nossa marca, e fiquem conectados com a gente, sigam a gente nas nossas redes sociais, a gente posta muito conteúdo relevante para ajudá-los no dia a dia. Em breve, muitas novidades. Obrigada. Muito obrigado, Tatiana Cunha, ela que é gerente de brand, né? Gerente de marca lá da Singenta, relacionada aí a essas sementes NK. Obrigado pelas suas informações, seja sempre bem-vinda aqui ao site Notícias Agrícolas. Muito obrigada, Erickson. E você que nos acompanha, muito obrigado também, Feliz Dia da Semente, né? Cuidem aí do seu plantio, né? O plantio é esse momento essencial, crucial para uma boa colheita. Tudo começa nas escolhas das sementes. Então, convido vocês também a conhecerem a iniciativa da Singenta, a comemorarem esse dia da semente, aproveitar esse friozinho gostoso que está aí pelo Brasil, para pensar no futuro, pensar nesse protagonismo do agronegócio, que tudo depende de vocês, produtores forais, fazer e acontecer. Muito bem, estamos em todas as redes sociais, então lembre-se de compartilhar esses conteúdos com seus colegas, produtores forais. Lembre-se também, você que está assistindo aqui a esse vídeo no nosso YouTube, lembre-se de se inscrever, ativar o sininho para receber todas as informações. Quando um vídeo novo entra no ar, você recebe aí um alerta no seu celular, no seu e-mail, no seu computador. Muito bem, eu sou Erickson Cunha, aqui para o site Notícias Agrícolas. Até mais. Um abraço.